O melhor e maior lutador de todos os tempos do MMA, pelo menos na minha visão. Se você tiver opinião diferente da minha, fique à vontade aqui no campo de comentários. John Jones está confirmada aí a sua aposentadoria dia 11 do mês que vem, quando enfrenta Steve Mjotic pelo UFC 295. Realmente será a última luta do maior de todos. Invicto John Jones. Assim confirmou o Gordon Ryan, um dos maiores lutadores da história e do grappling, que está treinando com o John Jones para essa luta, onde ele vai defender pela primeira e única vez o cinturão de campeão peso pesado do Ultimate. Óbvio que todo mundo que acompanha MMA há algum tempo sabe que essa é possivelmente a última luta do Jones, só que pelas palavras do Gordon Ryan, é sim, é confirmado, é a última luta dele. Ele mesmo disse aí nas suas redes sociais, estou feliz e honrado em fazer parte do camp do maior de todos, invicto John Jones para a última luta de sua carreira contra Steve Mjotic. É muito triste, eu com certeza vou gravar a reação aí, a minha reação a esse combate. E galera, vocês podem esperar, se vocês querem me ver chorar, esse vai ser o dia que vocês vão ver com certeza absoluta. Quando o John Jones começar a tirar as luvas ali, cara, eu estou arrepiado. Não sei se dá para vocês verem aí, eu estou arrepiado. Quando o John Jones começar a tirar as luvas ali, que mostra, é, acabou, que a ficha começa a cair, porra, eu vou desabar, cara. Não tem jeito, eu sou fanzaço do Jones, é um lutador simplesmente perfeito, você não encontra buraco em seu jogo. Mais uma vez eu digo, essa é a minha visão. Se a sua for diferente, fique à vontade para vir aqui no campo de comentários e dar aí a sua opinião, se o John Jones é ou não é o melhor, maior de todos, quem na sua opinião que é, quais os defeitos do Jones, porque eu não vejo nenhum. Ele é um cara praticamente inalcançável, tem aquela envergadura, ah, mas é só porque tem a maior envergadura do UFC. Não, tem muito lutador com envergadura bem maior que seus adversários e não consegue um desempenho nem 10% que o John Jones conseguiu e consegue até hoje em sua carreira. Isso é questão de habilidade e mental do cara que é muito forte e dificilmente alguém consegue atingi-lo. E quando consegue, ele nem sequer balança. Ele é um cara que nunca sofreu knockdown em toda a sua carreira, eu nunca vi o John Jones grog em uma luta e ele já passou perrengue aí contra o Alexander Gustafsson e contra o Dominique Reis. Simplesmente nem abalou. O cara é de ferro. E ataca como poucos, né? Ele não vai ter o push do Francis Inganu, mas ele tem muito mais técnica, ele vai espetando, vai machucando o seu adversário pouco a pouco, até fazendo desistir. Galera, o John Jones, quando ganhou o cinturão pela primeira vez no UFC, ele fez o Shogun, um dos lutadores mais açudos de todos os tempos, dá os três tapinhas pra porrada, cara. Vocês têm ideia do que é isso, cara? Do que é esse efeito? O John Jones, o campeão mais jovem da história do Ultimate, é o maior campeão de todos os tempos, são 15 lutas de cinturão e 15 vitórias, fora o No Contest contra o Daniel Cormier. Ele não tem isso em sequência, e não é o detentor do recorde de vitórias em disputa de cinturão em sequência, por causa do Wes Octogon. É um cara que, pô, sempre viveu problemas aí na sua vida. É o único defeito do Jones, o único adversário dele é ele mesmo. O cara é tão bom, é tão incrível, que apenas ele conseguiu chegar perto de derrotá-lo. A única derrota que ele tem no cartel foi graças a golpes ilegais. Ele deu aquela cotovelada ilegal ali no Grounder Pound e foi desclassificado erroneamente. É verdade, porque o juiz foi até o seu adversário, que era surdo, e perguntou se ele tava bem pra continuar. O cara não ouviu, o juiz pensou que tava droga, acabou a luta e deu aí desclassificação do John Jones. Então, ele nem perdeu, cara. Ele perdeu pra um erro dele e do hábito. Ele não perdeu com méritos do adversário. Muita gente disse que o Dominique Reyes o venceu. Eu convido você a assinar o Fight Pass e reassistir essa luta com calma, ouvindo cada detalhe. Você verá que o John Jones venceu aquela luta. Tem um dos áudios, acho que o segundo é o terceiro. E que parece que o Reyes venceu, porque ele dispara muitos golpes. E se você assistir com calma, você verá que a maioria desses golpes passaram no vazio. Enquanto que os poucos que o Jones dava, iam quase que 100% espetando aí o seu adversário. Então, lutador da carreira, simplesmente perfeita. Ah, teve doping, muito lutador caiu no doping. Tem muito lutador que usa e apenas não foi pego. A gente sabe que não existe santo nesse jogo. O próprio George St. Pierre já disse. Todo mundo usa. Alguns são pegos. Ah, mas e com a usada aí? Todo mundo consegue burlar a usada de algum jeito. Um ou outro acaba sendo pego. Mas é isso. A última luta do John Jones será a mesma contra Steve Miotic no UFC 295. Sua primeira e única defesa de título. A única chance dele voltar a lutar de novo é caso de derrota. Isso é uma luta acirrada, uma luta disputada. Ele vai querer voltar para retomar o seu cinturão e bater o único cara que o venceu em sua carreira. Em caso de vitória, é certeza absoluta e que será a última luta do maior lutador de todos os tempos.